ó gente quando você tem um dom de cuidar de cachorro é isso aí ó eu aqui parado o cachorro veio na minha porta sério perante deus eu tava aqui para agora esse aqui não esse aqui veio porque o outro veio porque esse aqui veio mas eu tava parado aqui ele veio na minha cola na minha cola sem nem eu chamar não sem nem eu chamar pra você ver quando você tem o dom né os cachorros vem na sua porta é meus meninos e goitou eu esqueci o nome dessa raça a língua dele toda roxa toda preta como é ó com bastante e os meus meus lindão de rua e todo ferido todo machucado a orelha de tudo são de rua eles botar uma roquinha pra eles beber uma vinha a gente não comendo boteca pra eles ali aqui ó ajuda o canal gente ajuda a nós aí tá bom ajuda a nós enganjar aí se inscreve no canal a gente não conseguiu lá o link tá aí na biografia tá a gente principal ajuda a nós aí vamos lá se inscreve lá comenta compartilha tá bom ó como eles estão com fome ó já tá acabando toda aquela razão que eu não briga tô comendo junto os dois tem cachorro aqui não está comendo junto não ele começa a bater um no outro tá comendo junto eles maravilha é isso aí gente coloquei mais ração para eles mais um pouquinho ainda do que eu já tinha colocado da terceira vez e aqui tá aqui vou finalizar tá bom não esquece deixar curtido aí tá inscrever no canal tá me seguir compartilhar Deus abençoe a todos